Tem bastante perguntas sobre TDAH aqui. Vamos! Bora lá? É incrível como esse assunto, né? As pessoas se interessam mesmo. A gente teve um especial sobre autismo. Chegou a ver? Não, não vi. Muito legal. Muito legal. E tem muita gente que confunde autismo com TDAH. Vamos diferenciar primeiro qual a diferença básica. Olha só. O TDAH, se a gente for definir, são aquelas pessoas que desde sempre... Ninguém vira TDAH, né? Porque tem gente que com 30 anos... Ah, eu sou TDAH. Ah, não. Você tem que ter sido sempre, né? Onde você tem o lobo frontal funcionando menos, e o lobo frontal é o grande maestro da orquestra cérebro. A orquestra cérebro é o quê? Ele é... Tudo é pensamento. Então, o lobo frontal, ele filtra o excesso de pensamento e o excesso e a velocidade desse pensamento. Quando esse freio vem freando menos, o TDAH, ele tem mais pensamento e numa velocidade muito maior. Então, ele capota na sua própria velocidade. Tem muita inteligência, tem tudo, mas ele de vez em quando capota. É como se fosse uma Ferrari, só que tem que ele não saiba conduzir a Ferrari. Entendi. Para acidentar é muito mais fácil. O autismo, você pode ter hiperatividade física. Acontece isso com o autismo. E as pessoas confundem TDAH com hiperatividade física. Não. A hiperatividade do TDAH é mental. Você pode ter uma pessoa super zen, por isso que antigamente se falava TDAH predominantemente desatentivo. Predominante? Mente desatentivo. Era aquela criança que estava ali na escolinha, não fazia bagunça, não fazia nada, mas também não tinha noção do que estava fazendo ali. Se a professora perguntasse, a pessoa não sabia dizer, porque estava em outro lugar. O pensamento já estava fora dali. Então, durante muito tempo, se confundiu, e até hoje se confunde, hiperatividade física com TDAH. Não é. Ele pode estar presente, a hiperatividade física pode. E como no autismo você tem a hiperatividade física por hipersensibilidade, não por excesso de atividade cerebral, muita gente confunde as duas coisas, principalmente em criança. Entendi. E tinha uma escola antiga que colocava como se o TDAH fosse um tipo de autismo. Por quê? Os dois têm hiperfoco. O que é hiperfoco? É aquele assunto que, para o TDAH, faz o cérebro dele funcionar direitinho. Porque dá tesão e ele se alinha e ele consegue fazer aquilo maravilhosamente bem. No caso do autismo, ele não tem o hiperfoco pela mesma maneira, pela mesma função. Ele tem um hiperfoco porque ele tem um traço muito obsessivo. Então, ele, quando para numa coisa, se está conversando com uma pessoa que tem autismo, ele tende a repetir a mesma história várias vezes. Entendi. Ele tem muitos rituais. Como tem gente que fala assim, ah, fulano tem toque. Não, dentro do autismo, você tem sintomas toque. Porque é como se aquela criança precisasse reafirmar a realidade. Então, ele quer as mesmas coisas do mesmo jeito sempre. Se ela gosta da textura do plástico, ela vai querer... Sim, por quê? Você concorda que o autismo, ele tem uma hipersensibilidade para o mundo, tá? Então, é o toque, é a sensibilidade auditiva. Então, quando ele começa a ter certas coisas e aquilo se dá bem, ele quer aquela segurança. Ele não quer arriscar outra coisa. Então, eles tendem a repetir sempre a mesma coisa. Você tira um brinquedo, ele... Não, não, vamos brincar disso. Criança brinca com o que gosta? Gosta. Mas, por exemplo, a criança com autismo, ele vai ser o mesmo adulto querendo brincar com os mesmos jogos. Por exemplo, eu tenho um paciente que tem mais de 50 anos, ele todo sábado tem que jogar um determinado jogo. Que é o jogo que ele jogava quando criança. O mesmo jogo. O mesmo jogo. Aquilo dá uma segurança para ele? Aquilo dá uma estabilidade. Como, tipo assim, para ele é tão difícil entender o mundo, porque o mundo é muito cheio de estímulos, né? Então, para ele, aquilo é tão assustador que ele compõe o mundo dele de uma forma mais tranquila. Por exemplo, por que ele tem muita dificuldade em socializar? Porque, na realidade, existe um excesso de sinapses no autismo. Ele nasce porque até cinco meses, por exemplo, está tudo formado. A partir de cinco meses até o nascimento, existe um processo de lapidação. Tira tudo que é excesso. Excesso de sinapses, excesso de células de sustentação. É como se fosse uma obra. Você, no final, vai tirando o excesso de argamassa, o excesso da pintura. O que acontece com as pessoas que têm autismo é que isso não acontece. Eles nascem com um excesso. Por isso, esse excesso de irritabilidade, de som, de sensibilidade. Então, eles ficam muito confusos. E isso tira deles uma coisa que a gente tem, que é eu leio a sua fisionomia. Isso é feito pelos neurônios em uma velocidade de 0,0002 segundos. O que acontece? Ele vai ter 0,02, que ainda é muito rápido. Mas ele perde porque a gente faz micro expressões que têm que ser lidas imediatamente para eu entender se você está entendendo o que eu estou falando, se você está gostando. Eles não conseguem ver isso na velocidade de uma conversa. Eu entendi. E aí, eles não sabem o que você está querendo dizer. Tanto que você tem um livro que se chama Mãe Me Ensina a Me Relacionar. Alguma coisa. Mãe Me Ensina. Porque eles precisam. Tanto que o ABBA, que é um método que você trata autismo, você ensina ele, você reproduz com ele o que seria o sentimento das outras pessoas. Porque ele tem dificuldade de captar pela falta de velocidade. E de repertório também, porque você não tem essa velocidade. Exatamente. Então, eles perdem esses fragmentos. Por isso é tão difícil eles socializarem. Entendi. E você está falando uma coisa, ele continua naquele mesmo assunto. Então, ele é capaz de ficar falando horas de um assunto que você... E não é capaz de perceber da pessoa. Não, que você está entediado, que você está irritado. Pessoa que não conhece, porque aos pouquinhos você vai mudando ali o assunto, ele volta naquele assunto. Então, assim, se a pessoa não entender isso, acha que a pessoa está implicando. Entendi. E não está implicando.